Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem adicionar dinheiro na vossa conta do Paypal a partir do multibanco ou a partir do vosso serviço de homebacking. Portanto, vocês vão até o site do Paypal, na aplicação não tem esta opção, portanto têm que ir através do site e vão tocar ali onde diz adicionar dinheiro com o multibanco. Vamos direcionar aqui para esta página, vocês tocam iniciar sessão e como é a primeira vez que eu estou a fazer este passo eu vou ter que tocar aqui onde diz aceitar e ligar iniciar a sessão novamente e vai-me ser atribuída uma entidade em referência portanto, como vocês podem ver nestas letras aqui abaixo esta entidade em referência é única e exclusiva portanto, sempre que eu quiser carregar a minha conta eu vou ter que utilizar estes dados o valor mínimo é de 10€ e vai-me aparecer no estrado como online payment platform bv, portanto não estranha se virem esse nome na vossa conta e é imediato agora o que eu vou fazer, eu vou até o meu site da caixa direta que é para poder fazer o pagamento vou tocar ali o login faço muito rapidamente o login estando dentro da minha conta da caixa direta eu vou ali onde diz transferências e pagamentos depois vou tocar ali onde diz pagamentos e vou tocar onde diz serviços e compras nesta parte eu vou então colocar os dados da entidade e a referência que foi atribuído na minha conta de Paypal vou colocar o valor mínimo lembrando que o valor mínimo é de 10€ eu aqui coloquei 1€, depois coloquei 5€ mas não tinha ali daquela parte de baixo depois de vocês colocarem estes dados todos basta tocar em continuar aqui a confirmar os dados vão-vos enviar um código para o vosso telemóvel só mesmo para validarem esta operação colocam o código neste caso a ser o essa minha estouca tocam em continuar e depois vão ter a indicação se estiver tudo correto que a operação foi efetuada com sucesso e já está portanto é tudo pelo vídeo de hoje espero ter-vos ajudado até à próxima e tchau